A manchete da Apoliana aí, cacacá. A manchete da Apoliana, a manchete da Apoliana, vamos lá. Olha o que traz a Apoliana em sua manchete. Fala, Apoliana. Olha, Amadeu, o doutor Pessoa foi convidado formalmente pelo presidente Jeová Alencar, da Câmara, a participar do lançamento da sua pré-candidatura no dia 28. Sim. E pelo que eu soube, ele não admite, mas me contaram a Belinhas que o prefeito doutor Pessoa foi avisado de que Silvio Mendes, pré-candidato do União Brasil, estará na solenidade, como já se conjectura há alguns dias que... Não, como já se sabe, já é sabido, sou pejamente conhecido de todos. Não, só a torcida do Flamengo é que sabe disso. Mas é do São Paulo. Aliás, Jeová é torcedor do Flamengo. Eu também? São times, né, times? O que é que é isso, Sábado? Times de futebol, para quem não sabe. Olha o que o prefeito falou sobre essa agenda aí. Eu perguntei se ele ia. O acréscimo seu de subir no palanque é a vossa senhoria, jornalista. Ele foi convidado porque ele vai fazer o pré-lançamento dele, deputado estadual, e ele é republicano e eu estarei lá cedo, na hora que ele pediu que eu esteja lá. Qual o horário? Oito horas que eu esteja lá e eu estarei. Boa noite, doutor Pessoa, no lançamento de Jeová. E lá ele vai encontrar com quem? Silvio Mendes. Muito bem. O prefeito fez questão de frisar, Amadeu, que não é que ele vai estar no palanque de Silvio Mendes. Ele está no palanque do Jeová. É, exatamente. E o Jeová gostou da confirmação do prefeito. Olha aí. Não tenho nenhuma dúvida. Para mim será um prazer e uma honra ter o nosso prefeito, doutor Pessoa, no nosso palanque. Muita alegria. Não poderia deixar de fazer o convite e pessoalmente. Muito feliz. Tenho certeza que ele vai estar lá e para a alegria de todos nós. Então, vai ser uma alegria só. E aqui pertinho é bom que eu vou até a pé, né? Juntos com a alegria. Ari, tira as palavras da minha boca. Ari, não faça mais isso. Tá bom, desculpa, sábia, Varreto. É, vou falar, vou ficar só pensando, não. Agora que você já sabe que o homo é lavanderia, uma franquia do grupo Unilever, convidamos você a conhecer a nossa loja em Teresina. Cuidamos das suas roupas com todo o carinho e amor que elas merecem. Oferecemos a você um serviço especializado e com a mais alta tecnologia na limpa.